Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres, eu sou psicoterapeuta, reencarnacionista e coach para o fortalecimento da autoestima feminina. E trago no meu currículo, na minha experiência de vida, na minha bagagem de vida, alguns conhecimentos na área holística, na área espiritual. Então, eu trago aqui pra você alguns conteúdos relevantes para essa semana, alimentando aí o meu canal do YouTube. Harmonia mental. Nossa mente, ela pega umas peças em nós e faz com que nós criamos um roteiro totalmente equivocado, um verdadeiro roteiro de filme de terror para a nossa vida. E quando ela não está em harmonia com o nosso contexto, com o nosso caminho, com a nossa jornada, com o que nós desejamos para a nossa vida, com a nossa proposta e missão de vida. Quando ela está, nada disso existe. Simplesmente sabemos o momento em que ela quer entrar numa onda que não é legal e saímos de lá e falamos, não, opa, não, essa vibe não é boa, isso não é bom e não estou afim e você muda o teu padrão para outro pensamento. É possível a gente ter domínio disso, dessas mudanças de raciocínio no momento certo, na hora certa, de não entrar em certas ondas, certos padrões negativos, evitando confrontos de necessários. Só que a gente não pode esquecer que o confronto existe simplesmente para que nós possamos mudar. Para que eu pudesse mudar coisas em minha vida, eu entrei em confronto com várias questões, em várias partes da minha vida. Existe uma época que eu entrei em confronto com meus pais, existe uma época que eu entrei em confronto com os meus relacionamentos, com o parceiro, existe uma época em que eu entrei em confronto comigo mesma, com as minhas questões, com os meus medos, com as minhas sombras, com a minha verdade, com a minha personalidade, que por vezes me assustava. Existem momentos que eu entrei em confronto com meus filhos. O conflito em que há confronto, quando estamos em harmonia e consciência, se transforma em mudança. Quando somos muito resistentes, esses confrontos se apresentam em forma de mudança. Quando não estamos resistentes, não há confronto. De imediato, há aceitação, mudança. Viemos ao mundo para ser pedra, não estamos aqui para ser pedra. Estamos aqui para transmutar, para transcender, para evoluir, para crescer, para aprender. Trazer harmonia para a nossa mente é muito importante. E com esse vídeo de hoje, eu quero tocar isso com você. Eu quero que você se sinta tocada, perceba como o ser que está em fase de mudança, em fase de crescimento, em fase de aprendizado, em fase de lapidação, evitando os confrontos, aceitando os conflitos e vivendo uma vida feliz, digna de ser vivida. Essa é o meu desejo e essa é a mensagem que eu quero deixar no vídeo de hoje. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye!